Olá, meus amigos, venho aqui gravar esse vídeo para esclarecer o que aconteceu hoje à noite quando estive passando na Avenida Marinho Monte. Estava com uma reunião marcada no bairro Alberto Castro, na qual eu estava com meus pais no carro, indo para essa reunião. Quando passei pelo evento da candidata pelo outro lado, o carro no qual eu estava com meus pais, bateram com as suas bandeiras no carro. E parei nesse exato momento para saber o que estava acontecendo, por que estavam batendo com as bandeiras no carro, porque bandeira não foi feita para bater em carro não, tá bom? E ao descer do carro pedi respeito, porque estamos em um momento político, um momento na qual temos que exercer a democracia, a política é uma democracia. E ao pedir respeito para o adversário, me deparo com pessoas do outro lado, tentando bater, agredir o meu pai. E para quem me conhece, conhece o meu pai e minha mãe, sabe que a gente não anda em porta de delegacia por motivo nenhum. As pessoas conhecem a gente aqui em Brasileira. Todo mundo conhece o meu pai, a maioria conhece minha mãe também. Não somos disso. E venho aqui indignada, porque não se faz política pregando ódio. Então, meus amigos, vim aqui esclarecer o que aconteceu comigo. Quando eu passei, passei com vidros levantados, não mexi com ninguém, com ninguém. Passei uma única vez nessa via. Assim como eu passei, passou outras pessoas do nosso grupo e também pegaram as bandeiras e bateram no carro de outras pessoas. E eu fico aqui indignada, porque não é essa política que a gente tem que pregar. A política do ódio não é essa política que devemos fazer. Precisamos respeitar todo mundo. Política é uma coisa passageira que vai passar daqui nove dias. Então, eu venho aqui extremamente indignada com o que aconteceu comigo ao passar numa avenida que é totalmente puro, que passa quem quer. Tá bom? Mas tenho certeza que as pessoas conhecem os meus pais, sabem da verdade sim. Meu pai e minha mãe estavam no carro comigo. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito com as pessoas que nasceram e se criaram aqui no nosso município. As pessoas têm que aprender a respeitar. Não é essa política que queremos. E venho aqui de forma esclarecer essa situação para vocês, porque até mesmo se não fosse duas pessoas do lado deles mesmo que tiraram a pessoa na qual queria agredir meu pai, o meu pai, ele teria sido espancado naquele momento, sem ter feito absolutamente nada. Então, eu peço para vocês que tenham mais respeito pelas pessoas. Vocês precisam aprender o que é viver numa democracia. Temos que aprender. Tá bom? Então, deixo aqui o meu recado. E espero que daqui até o dia 14 a gente não faça mais esse tipo de política, porque esse tipo de política não devemos pregar no nosso município. Nosso município é pequeno, as pessoas nos conhecem. Tá bom? E aqui deixo o meu recado. Um abraço.